MÚSICA Ele tocou e foi lá à frente, a bola foi para a área, sobrou, bateu! GOOOOOOOL! Barrios! E furada do Antônio Carlos, acredita ali o Barrios! Olha a chegada ali do Paraguai, o camisa 8 do Palmeiras, bateu para o gol! GOOOOOOOL! Gabriel Jesus! Olha a tabela saindo, funcionando, lance legal de acordo com o Bandeira! BOOOOOOOL!